Oi amigos do canal, tudo bem? Eu tô bem, olha lá, minha mamãe tá aqui dentro do carro, já saiu do hospital Tá bonitinha lá, né mãe? Que bom, né mãe? Saiu do hospital, né? Tá fazendo tratamento em casa Tá meio enjoada pra comer, mas... Faz parte, né? E agora o que nós vamos fazer? E nós vamos aonde? No cabeleireiro É, nós vamos no cabeleireiro levar... Não é eu não, gente, eu tô precisando, olha a mais bonitada Mas hoje eu não vou tratar do meu cabelo não Eu vou tratar do cabelo da mami, né mami? E aí mami, vai cortar o cabelo ou não vai? Essa é a grande decisão Já estamos quase chegando no cabeleireiro Nem todo mundo dirige bem É, não... Nem todo mundo dirige bem Chegamos... Chegamos no cabeleireiro E aí mãe, vamos cortar o cabelo? Vamos pegar umas revistas aí pra mostrar uns modelos Né mãe? Ficou no hospital Não fez unha Ela já tava incomodada com a unha do pé que cresceu Não, mãe É que esse cabelo fica cacheado Também é lixo Ah, mas ele fica cacheado na hora, hein? É? Ele não vai cachear nem assim Gente, vai cortar, vai cortar, pode cortar Cortou 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 Olha mãe, essa trancinha de cabelo natural dá pra levar lá pra fazer peruquinha Né? Dá Mesmo tingido, né? O cabelo dela só tem tintura Pode, pode sim É Legal Ai Dudu, agora não tem voz Cortou Ixi, agora a senhora não vai ter mais uma balança Vou fazer um vlog pra pôr no YouTube Que os meus parceiros do YouTube ficam toda hora perguntando da Dudu Deixa eu ver como é que ficou a mão, mãe A mão não tá bonitinha, né? Agora a minha que tá precisando Três mutelas Três mutelas Ai, não Acho que a gente tem dois Mas tem dois? É Tem dois mutelas Um pastinho e um brigadeiro Tá bom Mas vai ficar ótimo Não, olha lá Mas aqui em cima você já vai ficando um pouquinho maior Mas eu tava tremeando agora, né? Não, olha lá Mas eu faço uma aberta Ná, não, olha lá Eu vou ter uma olhada Esse aqui tem 5 mil reais, tá bom rinchado Agora é que vai ficar a parte cara do negócio, mãe Ah, dinheiro não é problema, né, Dudu? Dinheiro é solução Ai, Dudu, só falta um batonzinho agora Não é problema, né, Dudu?